E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando aonde você encontrar a opção de estar editando Lá dentro do aplicativo Video Show Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTecFone Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo Logo em seguida vou apertar em editar vídeo e seleciono aquele vídeo para estar editando Em seguida vou vir até a opção de editar Aqui dentro já vai ter algumas opções de você estar editando o seu vídeo aqui dentro do Viva Vídeo Porém vai ter mais uma função de você estar encontrando para editar o seu vídeo Vai vir em editar clipe E logo em seguida já vai estar aparecendo todas as suas opções de edição aqui dentro do Viva Vídeo Cortar, dividir, ampliar, ajustes, copiar, girar, até mesmo espelhar e a velocidade do seu vídeo Então é uma função muito simples que você estar encontrando E se lembrando que foram duas funções em uma só Então no mais espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTecFone E até a próxima família JTecFone E até a próxima família JTecFone cartão E aí E aí